Vila, que mecanismos precisariam ser implementados para combater efetivamente a corrupção eleitoral? Você acredita nessa possibilidade, de fato? Não, é possível. A corrupção sempre vai ter, né? Agora o Elon Musk estava dando um milhão de dólares a cada dia para eleitores do Trump. Inclusive fez questão de publicizar isso, entregando um cheque para um dos seus primeiros eleitores lá. Então, isso não é uma democracia que tem uma história muito mais longa que a nossa, nos Estados Unidos. Agora, aqui é complicado. De um lado tem essa questão das emendas parlamentares, tiveram uma interferência direta no processo das eleições municipais. Em alguns lugares, meu Deus do céu, a relação era direta, era mais de 90% dos votos havia uma relação entre as emendas obtidas por aquele deputado e o prefeito ligado a ele que foi reeleito ou eleito. Então, mas isso pode ser resolvido na esfera do parlamento, no Congresso Nacional, com uma rediscussão das emendas e discutindo a questão do fundo partidário e do fundo eleitoral. Então, com participação da sociedade. O mais complicado não me parece ser isso, mas sim a presença, como foi destacado, no caso, por exemplo, do Amapá, o senador do Amapá, destaca a questão do crime organizado. E no Amapá, essa é uma questão complexa pela localização geográfica do Amapá e a ligação com a Europa e com os Estados Unidos, do tráfico de drogas em especial. Esse é muito complicado. E não é só no Brasil profundo que o crime organizado chegou e alterou o processo eleitoral. Não. É nas grandes regiões metropolitanas, inclusive em São Paulo. Tanto que na nossa campanha municipal, nunca foram 11 debates, nunca na história se discutiu tanto a cidade de São Paulo em debate, foi citado várias vezes uma organização criminosa aqui. Para o bem ou para o mal, não se sabe se tem provas ou não tem, mas foi citado. Por outro lado, em as cidades aqui próximas, a questão do segundo UOL, no Guarujá, é gravíssima a situação. O UOL fez um relatório, o portal UOL, que mostra que a presença do crime organizado na Baixada Santista é muito forte. Teve um episódio recente de Taboão da Serra. O prefeito, candidato à reeleição, podia ter sido fuzilado. Só salvou porque o carro era blindado. Dizem alguns que tem a questão do embudo às artes. Dizem, segundo os jornais, a Folha, o Estadão. E tem a questão, por fim, mas não menos importante, eu acho que é a mais importante, a questão de São Bernardo do Campo, que cria uma situação de dúvida. Eu ouvi falar, evidentemente, vejo as investigações do GAECO, que é o grupo especial que cuida do combate ao crime organizado. E o promotor Lincoln Gaki é uma figura fundamental nesse processo, daí que foi condenado à morte pelo PCC. É uma coisa inacreditável, o Brasil não faz nada. A questão da presença de muito dinheiro, que não é aquele do fundo partidário, do fundo eleitoral, nem das doações. Seria oriundo justamente de uma organização criminosa. Agora, tudo isso tem que ser comprovado. Não basta só falar. Agora, eu vi, por fim, o sentimento de medo. Eu nunca tinha visto, em São Bernardo do Campo, que é uma cidade que eu conheço muito, meus avós, quando eu imigrar do Brasil, tanto maternos como paternos foram para lá, eu nunca vi as pessoas estarem com medo no processo eleitoral, dizendo assim, é bom não falar isso, não fala aquilo que é perigoso, e isso está ocorrendo lá. Quer dizer, a Detroit brasileira, como São Bernardo era chamada nos anos 60, estava com jeito de Medellín, da época do Pablo Escobar. Isso é muito perigoso, é necessário ver o que é verdade e o que é mentira, agora não é possível a gente fechar os olhos. As autoridades estão lá em cima, mas a presença do crime organizado, e se ele minar a estrutura de Estado, aí, adeus democracia, adeus Brasil.